Música Essas duas equipes, Porto Vitória e São Mateus, somente dois jogos, os dois na temporada de 2022 E vem o Porto, espeto, mais atrás, Rodriguinho GOOOOOOOL É do Porto Vitória No miss so long, I go around a time or two, just to waste my time with you Tell me all that you've thrown away, fight out games you don't wanna play You are the only one that needs to know I'll keep you my... O Elton também com a gente, Carlos Augusto, olha a bola sobrou pro Edinho A posição é legal, dentro da área, cara a cara, cruzamento pro meio, Rodriguinho GOOOOOOOL Aí o Michael Acabou errando o passe, deu de graça pro João Paulo, Edinho de primeira Ali pro Rodriguinho, Chiquinho na direita, Rodriguinho carrega Volta no Edinho, dentro da área, perna esquerda GOOOOOOOL Xaba Olha o Chiquinho, domina Consegue o giro e passa pro Carlinhos No bico da grande área, cruzamento De primeira GOOOOOOOL Dirty little secret Don't tell it in one or you'll be just another regret I'll keep you my dirty little secret Aí o Estrela Acabou dominando o Mau Neto Aí vem o Vitório, passa pro Rodriguinho, dentro da área, batida por baixo GOOOOOOOL Mais uma vez Aí se manda o Chiquinho, lançamento é pra ele Saiu do gol, Paulo Henrique Trombota sem goleiro, Rodriguinho bateu GOOOOOOOL Michael Ramos Michael Alves Ramos Olha o Porto, o Rodriguinho colocou na frente, a batida por baixo GOOOOOOOL GOOOOOOOL To throw the way Fight out games you don't wanna play You are the only one that needs to know I'll keep you my dirty Fechando na entrada da pequena área, vem Vitória de novo Bola do João Paulo, pro Rodriguinho em velocidade, dribla o goleiro Vai perder no ângulo, vai bater pro gol GOOOOOOOL Bem, o Zanetti domina com espaço, faz cruzamento, vem bola pra área, afasta de cabeça por ali o Wesley E aí já chega no Rodriguinho Bom passe, em profundidade pro Edinho, saiu o goleiro Limpou bem, vai chegar primeiro o zagueiro na cobertura Já tem o apoio da torcida, Gabriel Cruzamento, Rodriguinho na disputa, bola sobra pra ele, batida pro gol GOOOOOOOL 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 Don't tell anyone or you'll be just another regret I'll keep you my dirty little secret Don't tell anyone or you'll be just another regret My dirty little secret Silva, fica com a bola, passe longo Pro Rodriguinho, ajeita pro Edinho, marca o segundo Defesaça do Juan sobre Edinho Aí toca a bola, a equipe do Estrela no campo de defesa Já pressionou o João Paulo, já recuperou Passe pro Carlinhos Devolução pro João Paulo, dentro da área Colocou na frente, por baixo o passe Rodriguinho, a batida GOOOOOOOL O atacante encara o goleiro Rodriguinho vem pra bola, bateu no cantinho GOOOOOOOL 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 A marcação do Zanetti, bom drible, Rodriguinho para o meio, para o Edinho, a bola explode na marcação. A marcação do Zanetti, bom drible, Rodriguinho para o meio, para o meio, para o meio. A marcação do Zanetti, bom dia. 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 Está sozinho, Rodriguinho, traz para o meio, passou pedindo ali o número 9, Chiquinho. É a bola para o Gabriel Fernandes que entrou agora, cruzamento, dominou, Rodriguinho de costas. Foi derrubado, pediu falta ainda ele, Rodriguinho, agora sim a falta marcada para cima dele. A marcação do Zanetti, bom dia. 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 A marcação do Zanetti, bom dia.